Fala galera, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura, especialista em tecnologia e hoje a gente vai falar de um vídeo que eu fiz de um microfone sem fio, Fifine, da China, para computador. Eu achava que era muito bom, mas me decepcionei muito, eu vou falar pra vocês no vídeo. Mas antes de começar, se inscreva no canal aqui pra dar uma força, curta o vídeo se você já der um voto de boa fé aí e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Mas pode comentar à vontade aí e colocar um milhão de comentários que eu vou responder todos pra vocês. Só falar isso que a galera vai postar comentário pra caramba já, né? Olha só. Comprei esse microfone em 2016 ou 15, se eu não me engano, foi 19 dólares nos Estados Unidos. É o microfone Fifine K031, microfone sem fio pra computador. Ele veio nessa caixinha super bonita, olha só, manualzinho. Ele vem com esse USB que você liga no seu computador. E o microfone sem fio, você coloca aqui e começa a falar. Começa a falar em lives, em videoconferências. Ele funciona a pilha, são duas pilhas. E vou te falar, acaba a pilha muito rápido. Uma hora falando, acabou a pilha já. Então se você for usar, use pilhas recarregáveis. Na verdade, eu não sugiro você usar, porque eu vou falar pra você aqui por quê, tá? O fio dele não é muito, é longo o suficiente pra você usar o fio dele aqui, ó. Eu fiz um vídeo falando muito bem desse Fifine 2017 ou 2018. Eu tinha usado umas 4, 5 vezes. Na minha opinião, pelo que eu tenho de experiência, pelo que eu conheço de experiência dos outros, quase tudo na China, que você compra muito barato, que promete coisas maravilhosas, é assim. Você paga muito barato, você usa umas 4 vezes. Aí você vai fazer um review no YouTube. Cara, que fantástico! Então eu paguei 10 dólares. Funciona maravilhosamente bem. Realmente. Nas primeiras vezes que você usa, funciona perfeitamente. Olha, isso aqui nas primeiras 10 vezes que eu usei, funcionou que é uma beleza. Na décima primeira vez, começou a falhar. Aí de vez em quando sumia a minha voz, quando eu tava falando. Não era pilha. Sumia a minha voz, depois voltava. Dá uma olhada no vídeo que eu vou te mostrar agora, usando o Fifine, que eu fiz em uma live no YouTube. O cara do KFC, que é uma lanchonete, fez o KFC com 70 e tantos anos de idade, primeira vez. Tá, ferramenta. Vamos falar de ferramenta aqui. Primeiro, bem simples. Domingo tudo. Começando agora. Entre o WhatsApp. Fusse o WhatsApp. Vai nas configurações. Veja o que o WhatsApp tem a te oferecer que você não sabe ainda. Você que tá começando, bem no início. Depois do WhatsApp, baixe o Telegram. E no Telegram, de novo, seja curioso. Fusse. Vai atrás dos botões. Veja o que o Telegram tem pra te oferecer. Com o Telegram, você já consegue, talvez, pensar em diferentes ideias pra usar ela com seus alunos. Viu só? E não é só com esse Fifine que tá quebrado, não é isso? Muita coisa que você compra na China é assim. Chega muito bem, funciona, que é uma beleza. Aí vai todo mundo correndo pro YouTube fazer review. Nossa, que legal, fantástico e tal, barato, funciona bem. Usou três vezes só, coitado. Aí você compra na boa fé, na esperança. Começa a usar, fica super feliz. Curte o canal do cara. E se inscreve no canal do cara, porque ele só dá dica boa. Baratinho, funciona muito bem. Chega na décima vez que você usa, começa a falhar. Começa a dar problema. Funciona uma hora, não funciona outra. Até parar de ver de funcionar. E aí, é dinheiro jogado fora. Você pagou 10 dólares pra usar cinco vezes. Era melhor pegar e emprestar pro teu amigo o microfone e pronto. Ó, pra quem não sabe, eu tô usando o microfone da Sennheiser aqui. Foi um microfone muito caro. Custou 500 dólares. Eu comprei quando o dólar tava 1,40. Mas assim, ele nunca parou de funcionar. Nunca deu problema. E o som dele é magnífico. Uso pra filmagem com câmera, em palestra, em live. Uso em todo lugar que eu quiser. Então, às vezes, é melhor você pagar mais caro em um negócio, mas que vai funcionar perfeitamente bem. Do que você pagar, às vezes, por uma porcaria que começa a funcionar bem e depois para de funcionar. Seja honesto comigo e com você mesmo agora. Pense no que você comprou na China, no AliExpress. Qual o percentual de coisas que funcionou bem mais de 10 vezes? Eu sei que você comprou muita coisa que usou duas vezes só. E acho que aquilo funciona maravilhosamente bem. Eu te desafio a você usar mais de 10 vezes aquele produto da China que você comprou. E vê se vai continuar funcionando. Se continuar, coloca o comentário aqui, por favor. Porque você é um homem de sorte. Tá bom? Então, eu quero dizer o seguinte. Retiro, não vou tirar do YouTube o review que eu fiz, porque tem alguns views lá, tem uns comentários. Mas, retiro o que eu disse no microfone Fifine. Não sei se eu tive azar. Eu acho que não, porque eu tenho outras coisas que eu comprei na China que também, quando eu uso muito, para de funcionar. E eu cuido muito bem das minhas tecnologias. Então, eu sugiro você gastar um pouco mais e comprar alguma coisa de melhor qualidade. Tá bom? Microfone Fifine, modelo K031, Fifine Technology da China. Não compre. Essa é a minha sugestão para você. Tá bom? Não funcionou direito comigo. Então, tome cuidado com o que vocês vão comprar. Olhem muito bem antes os reviews de pessoas que usaram mais de 10 vezes um produto da China. Às vezes pode ser bom. Se for bom, você compra. Se não for, você não compra. Mas evitem olhar as análises de coisas que foi usado uma ou duas vezes. Tem muita empresa que dá de presente para o influencer. A pessoa usa uma vez, acha que testou, acha que está bom e fala bem do negócio. Aí, o que acontece? Você compra o negócio e... Já era para você. Vou até tacar fora esse negócio aqui. Bem, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, curta o vídeo, por favor. Se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações que eu vou estar aqui com muito mais vídeo de novas tecnologias, análises, reviews do melhor da tecnologia no mundo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Beijo para você. Tchau.